Aí está, avançar no terreiro, a meter a bola, francamente mal, muito mal. Lançamento para o lateral direito, que no último defesa esteve a um passo de ingressar. E agora, atenção, a partida foi interrompida, um telespectador achou que enfim era boa altura para fazer uma pausa. Com a nova Zonbox pode parar a emissão em direto quando quiser. Agora já pode interromper, ver e rever a melhor TV em alta definição. Adira já a Zonbox 808-200-400, onde maloja o agente. Quem é a Zon, está on.